Olha só galera, de São José do Rio Preto para Belo Horizonte De Ribeirão Preto na verdade né gente Agora temos um Santa Maria Se eu não me engano é de bom despacho para Belo Horizonte Não está escrito, mas eu creio que era Com busca Aeroporto de Confim Belo Horizonte Itabirito para Belo Horizonte Titaúna para Belo Horizonte Agora temos a Damantina De São Paulo para Belo Horizonte 17.800 É só esse gontijo Acho que é para A linha eu não sei gente Eu vi lá, mas eu não consegui sabe Guardar o nome Rodoviária voltada hoje né Hoje é segunda-feira Dia 3 do 1 Agora temos um De Nasi Haidam Para Belo Horizonte Via Sardoa Um dia 7.200 Da Saritua Temos novamente um Um G6 da Saritua Numeração 17.800 né De Goiães para Belo Horizonte Eu não sabia que esse carro ia fazer essa linha Mas a passagem é muito cara Então é fora de questão gente Pé quente mesmo hein Agora temos um G7 1.200 Da Gontijo 17.265 A numeração De Belo Horizonte Ou melhor Estéoflotone para Belo Horizonte Uma das linhas mais rentáveis na Gontijo Botijo jogou um tiro gente Vale quem quer dizer Só fica criticando Que eu falo errado E sei lá se estou certo Um carro lindo né Chegando um Sander lá atrás E é isso aí gente Gente de Patinga Para Belo Horizonte Um G6 Com uma passagem Que é cara pra caramba gente Se não me engano É 121 reais E é uma linha Que não vale esse preço gente Então outra linha Que eu queria muito gravar né Mas é fora de questão Um outro Um Busca da Saritua Com a linha Não sei Oi Temos um tecido Da Última Isso aí gente É um ônibus Da minha cidade De També do Mato Dentro Para Belo Horizonte Um ônibus Vindo de Saritua Para Belo Horizonte Um Busca 360 Temos um ônibus Da Real Express Gente Paranápolis Goiás Já peguei nesse carro Já na linha Goiânia Meu Horizonte Eita Glória Já temos um montijo De Belo Horizonte Para Porto Seguro Ih gente Já vem segurança Encheu o saco Já já Observação Eu e veio mesmo Me expulsou de lá De Belo Horizonte Para Não sei o nome Ah gente Segurança Já vem encher o saco Lá Infelizmente Porque eu tô filmando aqui Cara muito chato De Belo Horizonte Para Campinas Que é o G7 Da Gardênia De Belo Horizonte Para São João No Paraíso Então gente Que é o segurança Lá no canto Adora encher o saco Falando que isso aqui É um espaço público Mas é Que não é espaço público Sinceramente Não é complicado A situação Aqui no BH De Belo Horizonte Para Santos No GTV da Cometa E temos um Pássaro Verde De Belo Horizonte Para Ribeirão Preto Uou Temos um Frix Bus A serviço Melhor Uma da Mantinha A serviço da Frix Bus Com certeza Com certeza Para São Paulo Um carro lindo Né gente Olha 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 De Belo Horizonte Para Ipatinga O Presidente Para Rio de Fora Olha Esse carro Não sei Agora lá atrás Temos um Gontijo Ficar nessa noite Que é bem perigoso Gente Porque olha É foda aqui Mas fazer o que Tem que trazer vídeo Lembrando Hoje é dia 3 Segunda-feira Ou dia 4 Se estiver errado Aqui é a área de Belo Horizonte Para Pousa Alegre Às 20h Temos um outro Pássaro Verde Lá De Belo Horizonte Para Capelinha Horizonte para Campo Grande E esse aqui De Belo Horizonte Para Capelinha Um G7 1200 Para Santos Mais um ônibus Né gente Saiu um DD Agora saindo um G7 1200 Ou 1050 Temos um Viação Mota Agora temos Um Gontijo Um Gontijo Desculpa se o Farol Estão refletindo Assim Mas eu não posso Fazer nada De Belo Horizonte Para São Paulo Agora esse aqui De Belo Horizonte Para Nanu Estou deixando mais escuro Que eu posso Mas infelizmente As luzes São muito fortes Gente Aí acaba refletindo A câmera E ficando Esse risco É Belo Horizonte Nanuque É Belo Horizonte São Paulo Para Sorocaba Para Sorocaba A gente Belo Horizonte Passar um dia Do Rio Preto Um ônibus Muito chique Hein gente Meu Deus Olha Agora temos Um G8 Da Santa Maria Você está doido Meu Deus Isso aqui é carro De verdade Eu sonho com isso Gente Sonhar é de graça Né Que um desse aí Só quem é rico Olha essas maravilhas Saindo Olha essas maravilhas Saindo É muito lindo Gente É muito lindo Um contígio Um viagem total Um Santa Maria É muito lindo Gente Nossa Deus Temos esse ônibus aí Deve ser um turismo Então a serviço Da Buser É mesmo Mas é ônibus Então é lindo Não importa Não importa a idade A cor Se está bem Se está mal Guso transporte Nunca nem vi Gente Mas parece ser um belo carro Parece que está bem conservado Não decorei a linha Gente Mas enfim Um útil Gente Dois úteis Um de Belo Horizonte Para Itamarandiba Um de Belo Horizonte Para São Paulo Que coisa linda Gente Vou estar encerrando o vídeo Por aqui Porque eu já gravei Muita movimentação E eu estou cansado Gente Vou ver se eu vou gravar Um pouco da Buser Agora Então vou estar aproveitando Belo Horizonte São Paulo Cometa Halley E muito obrigado Galera Por quem viu esse vídeo Agradeço a todo mundo E é isso galera Se inscreva no canal Compartilhe E muito obrigado Fui E muito obrigado Obrigado.